Olá, tudo bem? Meu nome é Iasonara Miranda de Albuquerque, eu serei sua professora de português língua adicional. Eu trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. Aqui eu ensino português para brasileiros com a disciplina leitura e produção de textos e ensino também português língua adicional para os alunos intercambistas. A partir de hoje começaremos o nosso curso à distância com vocês, alunos franceses. Sejam bem-vindos. Eu espero que tenhamos um curso muito produtivo, que possamos interagir, que possamos ler, escrever, redigir os textos que forem pedidos, interagir de uma forma geral com os colegas e comigo professora. Vamos lá, vamos ao trabalho? Sejam bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto